Galera do Youtube, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 18 Eita, chegando o Natal, hein? Tá chegando o Natal Tô aqui em Campos dos Goitacazes Fazendo um vídeo aí, tem uma paradinha aqui, hein? Que eu vou dar um pulinho logo ali na frente, perto do posto ali E vou pedir permissão a um amigo ali, se ele deixa eu filmar Pros amigos aí do canal aí, ver É, eu tenho passado direto ali, mas nunca dá oportunidade Ali tem uns carros antigos ali Ficando na beirada do portão ali É... Queria tá agradecendo aí a todos vocês aí, os inscritos aí do canal Os amigos que estão se inscrevendo aí É... Por tá acompanhando os vídeos, dando like É... Os comentários, 100% Não tem que reclamar, entendeu? Não tem que reclamar, só agradecer a Deus cada dia mais E... Hoje eu não vou mandar abraço porque eu não anotei Não anotei Entendeu? Mas... É porque eu tô trabalhando, eu tô dirigindo Parei aqui E tá uma correria É... Queria pedir desculpa também aí De repente por não tá conseguindo Atender, ler todos os comentários aí Porque... O que que acontece? É... Comigo, né? O que que acontece comigo? Eu tô... Em casa Vou descer um pouquinho ali Que tá quente pra caramba, hein? Oito e cinco da manhã, ó Vou descer ele pra tomar Azeite Desde que eu vou falando O que que acontece? Eu chego em casa Eu chego em casa Meus meninos, rapaz Ficam brigando comigo Ó papai Brinca comigo, papai Brinca comigo Né? E... Rapaz, uma correria pra atender as crianças Pra brincar com as crianças Pra arrumar caminhão Pra colar pneu Pra trabalhar É... Gente que tá aqui do lado de cá A gente vive na correria Entendeu? Aí de repente eu não tô conseguindo atender aí É... Muito bem os inscritos aí Responder as mensagens Mas... Eu faço o possível pra tentar responder, né? É... É... Dá um joinha Dá um coraçãozinho lá Em todos os comentários lá Que eu... 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 Quando possível Eu leio todos eles Entendeu? E... Dá um joinha Um coraçãozinho Pros amigos do canal aí Beleza? Pedir desculpa aí Já tô carregado Graças a Deus Saí de casa Três e meia da manhã Cheguei no areal Seis e meia Na média de Cento e setenta km Mais ou menos E hoje o bicho tá pegando A areia molhada Olha como é que pinga Água, olha Bom dia, galera Tô de volta Tô de volta aí Já estive aqui Já pedi a permissão O nosso amigo aí Pra poder Pra poder filmar Ele permitiu Né? Filmar as raridades aí Pros amigos aí Do canal ver, ó Olha aí Stud Baker Olha que coisa chique, rapaz Engraçado que o volante dele É lá direito Eu nunca tinha visto Lá do direito O volante dele Olha que coisa diferente É a coisa mais linda Do mundo ver isso, rapaz Eu nunca tinha visto de perto Nunca tinha visto de perto Aqui tem um carro Aqui tem um carro coberto Que eu não sei qual que é Temos esse outro aqui Que eu também não sei o nome Eu tô filmando Eu não sei o nome O nosso amigo O proprietário Tá um pouco ocupado ali Aí ele permitiu Que eu filmasse aí Mas É, de repente Algum amigo conhece, né? É um carro da Mercedes Esse aí, ó Beleza? Temos esse Esse Fordinho 29 Aqui também Olha só Rodinha Tipo Roda de bicicleta Olha os detalhes Olha os acabamentos do carro Olha só É chique, gente É gostoso de ver Os carrinhos desse jeito, hein? Arrumadinho assim, ó Opa Não acabou não, galera Não acabou não Ainda tem mais ele pra dentro ainda Ainda temos mais ainda Nosso amigo César aqui Ele trabalha com prancha Ele trabalha com prancha Se alguém Algum amigo aí Tiver precisando De algum socorro Precisar de alguma coisa Aqui na região de Campos Aqui É só procurar Nosso amigo aqui, ó Beleza? Deixa eu pegar o contato Dele aí Daqui a pouco Beleza? 24 horas De disposição aí Beleza? Estão ali, ó Ó o fustinho A placa preta aí, galera Quem gosta do fusto aí Aí, ó É chique demais Olha cada relíquia E agora nós vamos Agora nós vamos Pro salão de festas Agora Aqui Aqui os carros São bonitos demais, gente Olha só Olha só esse carro amarelo Olha só É muito chique, hein Esse é tão Chevrolet Bela Olha só essa moto Olha É diferente, gente Tá aqui dentro Aqui É tá num paraíso, tá É tá num paraíso Tá aqui dentro Filmando essas Esses carros Essas coisas mais raras aí, ó Olha a cor desse carro É bonito demais É bonito mesmo Sem palavras Pra falar O detalhe dos carros aí Do nosso amigo César Aí, ó As vespinhas As antigas vespinhas aí, ó Aí, ó Olha ali, hein Olha aquele outro Ford lá, ó Aquele Ford ali É o Ford F8? Parece que é, rapaz Rapaz, é bonito É bonito demais É bonito o Fordão, é Eu acho que é Eu acho que é o F8, ó F7 Opa Achei aqui Tá meio escurinho Mas deu pra ver, ó Ford F7 Esse eu não tinha visto Então Eu conhecia muito o F8 Meu pai possuiu um, né Ah, esse aqui é o famoso Gordini É o Gordini Bonitinho o carrinho, rapaz Ele é pequenininho Bonitinho o carrinho Esse vermelho aqui Não tô conseguindo ler, não, rapaz É Coltri Sedan Coltri Sedan Bonito, gente É bonito É bonito tá aqui Olha aí o painel na parede Do nosso amigo Olha aqui As fotos antigas Calota Aí, ó Beleza, galera? Vou fechar o vídeo aí Espero que vocês gostem Dessas raridades aí Que eu Que eu vi hoje Até Aquele Eu não sei o nome Aquela roletazinha De De bala de antigamente Daqueles barzinhos Que eu tinha antigamente Foi da minha época Nós temos aí, ó É, rapaz É chique demais, gente É gostoso Tá aqui nesse lugar, tá? É de arrepiar O cabelo dos braços, hein? É de arrepiar O cabelo dos braços Beleza, galera? Vou encerrar o vídeo aqui Daqui a pouco Eu filmo chegando aí Perto do Do arco ali Ó, temos aqui também Uma Uma motinha aqui Bicicleta Ou moto Elétrica Sei lá Olha só, olha Diferente, hein? Diferente mesmo Beleza? Bomba de combustível Shell Olha isso aqui, ó É diferente, hein? É diferente estar aqui Nesse lugar aqui Beleza, galera? Vou fechar o vídeo aqui Focalizando aí na traseira Desse Desse pódio aí Um abraço aí, galera É, galera Eu tô saindo Despedida Despedida aí Dos carros Dos carros chiques Beleza? Despedida aí Eu vou pegar a estrada de novo Que ainda tem Tem uns Tem 170 km 180 Até no meu destino O Alfonso tá lá na frente Me esperando lá Vamos dar uma pliada aí Pra nós ver Se nós ver ele bem Olha lá Olha ele lá E a água deve estar escorrendo Pra sair Pra essa rua fora, hein? Pra chegar lá perto Lá pra nós ver E, rapaz, olha Esse povo brasileiro Vive apressado Vive na correria O cara não tem paciência De esperar um amigo Atravessar, né, rapaz? O cara ficou aqui Parado no pátio Um pouquinho doido Pra atravessar Na hora que o cara vai atravessar O outro vai buzindo o carro Pra que isso, gente? Vamos ter calma Vamos Vamos ajudar o próximo, rapaz A gente não leva nada na vida A gente não leva nada na vida A gente tem que ajudar Vamos Vamos colaborar no trânsito Né? Vamos colaborar no trânsito aí Porque As coisas são difíceis A educação vale muito Né? Pra que tanta correria? Pra que ignorância? Pra que brigar? Gritar? Inclusive Eu passei ontem Carregado aqui Numa curva na frente Fui abrir a carreta Pra me curvar Um cara Uma mulher Num carro Lá no automóvel Buzinou E zangou comigo Porque eu abri a carreta Que eu não podia abrir, não Eu falei Rapaz A gente numa carreta Querendo curvar, né? É difícil, cara É muito difícil, hein? Mas faz parte Não adianta brigar Não adianta espernear, né? Tá ali A carreta ali E a água já escorreu E afora tudo, ó Atravessar rápido aqui Então daqui a pouquinho A gente buzina pra mim também Olha lá A poça d'água Que fez lá na frente Olha Olha a cachoeira aí Beleza, galera? Vamos fechar o vídeo aí E acelerar no trecho aí Um abraço aí E aí Obrigado.